Oi pessoal, vamos fazer um sorvete, esse é de gelatina né Renata? Isso, hoje você vai fazer sorvete de gelatina É um sorvete de gelatina, gelatina de limão Esse é o sorvete mousse de limão, né? É Então você vai estar usando uma gelatina, 100 ml de água bem quente, isso mãe? Bem quente, é Suco de um limão, 450 ml de leite, um leite condensado e um creme de leite, isso não é? Isso Gelatina de limão, agora aqui 100 ml de água bem quente Bem quente, olha Suco de limão Leite, né? O leite De leite, né? É, o creme de leite, é Bate bem batidinho então, aqui a gente bateu ele por uns 3 minutinhos, né? Uhum Agora vamos colocar numa assadeira Agora vamos colocar numa assadeira de alumínio, né mãe? Olha que bonito, verdinho, bem cremosinho Uma delícia, hein? Agora vai levar no freezer até ele congelar, bem congelado Uns 3 horas, às vezes, depende do... É, no freezer Do freezer, da geladeira, do congelador, né? É Agora a gente vai levar no freezer pra congelar Aí, ó, o sorvete congelou, cortou tudo em quadrinho, olha Agora vai bater, né mãe? Vai bater? É Agora vai bater ele por 10 minutos Até ele virar um sorvete de massa Aí, ó Passou os 10 minutos, batido Ficou bem cremosinho Um pouquinho no pote, né? Pra levar pra congelar, né? Isso E olha como rende, hein mãe? Uhum, ó Rendeu quase 2 litros De sorvete Não, não cabe mais aí, não? E ele fica com aquele gostinho gostoso É um sorvete mousse de limão Muito bom É Agora é só congelar ele, né? Uhum Aí, ó A gente terminou o sorvete de limão Mousse de limão Ele ficou muito bom Rendeu bastante, olha Fica cremosinho Muito bom Uma delícia Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal E deixa aquele joinha E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo